Música 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 Ora, boas pessoal, daqui aqui fala o Pudk E sejam muito bem vindos pessoal Aqui é mais um vídeo no meu canal E desta vez estamos aqui para Dar novamente O relançamento Da minha rubrica KTV Como vocês todos sabem Eu anteriormente no canal Já tinha lançado esta rubrica Com um vídeo de uma Amiga minha que é modelo Que eu não vou estar a divulgar o nome dela aqui Porque já não quero mais chatices com essa menina Que Para mim basta de chatices Eu sou um gajo que não Não gosto de chatear com ninguém Por isso estou aqui para ver O relançamento do KTV pessoal Onde eu vou lançar entrevistas Onde eu vou Lançar entrevistas com youtubers Sem youtubers até vou trazer amigos meus Vou trazer youtubers Porque em principio vou trazer dois Mas ainda não sei quem Um deles está certo que é o Eduardo Que vai sair uma entrevista com ele E o outro ainda vou convidar o próximo youtuber Mas depois vocês vão ficar a saber E também vou trazer amigos meus E membros da minha família Para este KTV De entrevistas E de reações a trailers Dos próximos jogos Que vão sair Ou os jogos que vão sair de mês a mês Eu faço um KTV A reagir a um novo trailer Que poderá sair Que poderá sair Para o próximo mês Ou para o próximo ano Como foi agora os eventos O evento DE3 DE3 que isto é E como convidado tenho aí o Diogo Apresenta-te aí E olha que eu já me alanguei E ai Explica aí ao pessoal O que é que consiste o evento DE3 Que eu DE3 não percebo muito Eu também não Mas DE3 é o maior É o maior evento de jogos Que eles mandam lançamentos A Xbox Da Playstation Dizem que é o maior evento a nível do gaming Do gaming E ai Acho que este ano foi em Los Angeles Ou o que é que foi Não quero estar errado pessoal Mas acho que o Cásio Acho que o Cásio foi lá Que ele fez um Fez uns Insustories a dizer Que tinha ido a E3 E ele também teve um bocado afastado do canal Também foi por cá Dessa cena da E3 Mas estamos aqui hoje Para reagir ao Ao próximo FIFA Ao próximo FIFA Que provavelmente Espero eu Quando saí o FIFA Que eu já tenha o meu PC novo É que é em Setembro o FIFA Deve ser Se Deus quiser Eu para Setembro Já esteja a trabalhar Para conseguir comprar um PC novo Para trazer já o FIFA 18 pessoal Ou poder comprar o Apple A6 Ainda não decidi Ainda não decidi bem O que é que vou comprar primeiro Mas decididamente Deve ser o PC Não sei ainda Mas que Deus me ajude Para eu conseguir trazer o FIFA 18 Para o canal Que é o que eu quero E também o GTA 5 pessoal Que é um jogo que eu quero trazer Muito para o canal Eu sei que já Já está muito batido pessoal Mas é um jogo Que eu quero trazer o modo história E quer trazer o modo online Ainda cegada com o pessoal Também dá para jogar com o pessoal Da Playstation 3 O Diogo tem o GTA 5 oficial Depois quando eu tiver o jogo original A gente traz aí uma cegada Para o canal Como tentado a ser a cegada No PD2 É verdade pessoal E mas estamos aqui Para analisar O treinador do FIFA 18 E este ano Tivemos uma grande notícia pessoal Que o Ronaldo Que o Ronaldo assinou Com o FIFA 18 Para ser a capa do FIFA 18 Finalmente O Ronaldo Teve direito A ir Para a capa do FIFA 18 Não é só o Neymar Nem o Messi Que mereciam Estar na capa Estar na capa De Do FIFA Acho que o Ronaldo Já merecia Há bastante tempo Estar na capa do FIFA E estar também Na caminhar No The Journey 2018 Que vocês já vão perceber Nos dois trailers Que eu vou apresentar aqui Vou apresentar primeiro o trailer Vou apresentar primeiro o trailer Onde aparece O Ronaldo E comentar alguns aspectos Por isso vou fazer pausas sucessivas No vídeo Para a gente ir falando Dos gráficos E dos movimentos E dessas coisas Todas E o Diogo também vai dar aqui A sua opinião Como jogador de FIFA Que ele já jogou E eu também já joguei o FIFA Até o FIFA 14 Sim pessoal Não critiquem O meu PC Só aguenta Até o FIFA 14 Tenham calma Tenham calma Mas eu tenho aqui o FIFA O FIFA 2006 original Comprado aqui Que eu joguei neste fixe Tenho aqui ao meu lado Que esta máquina Ainda rodou FIFA E é capaz de ainda rodar um FIFA Se eu instalar aqui o O FIFA 2006 Original Ainda é capaz de rodar aqui Ainda não experimentei Mas ainda vou experimentar Ainda vou cometer a loucura De gravar um vídeo aqui para o canal Para o canal A jogar FIFA 2006 Para recordar aí os gráficos Mas bora lá arrancar pessoal Já me estou a alongar aqui Já estamos há 5 minutos aqui A falar à toa Vamos lá passar para o trailer Não é Diogo que eles querem E o trailer começou ainda Já passa 5 minutos Vem embora Bota aí Diogo que foi faz sempre Onde é que queres que eu faça a pausa? Bom pessoal Estamos já aqui a ver A surpresa do Todos conhecem Estas FIFAs Que são Que é que são Estreano Ronaldo Estreano Ronaldo Estreano Paulo É pode ser Pode ser E Olha André Bruno Vamos já falar do primeiro aspecto pessoal Diogo Dá-me aí a tua primeira opinião Que eu depois falo a seguir a ti O que é que tu achas aqui Do aspecto gráfico Finalmente Da cara Como deve ser Do Ronaldo Do Ronaldo Isso é O FIFA tem Acho que todos estes anos Tem alguns jogadores Aquilo está mal feito Pronto O PES Tem melhores que o FIFA O FIFA é mais a jogabilidade E tal Mas em termos de gráfico Acho que o PES sempre foi melhor Pessoal E reparem numa cena O FIFA este ano Fez uma cena Muito errada Pessoal Até vou fazer uma comparação Ele não é um jogador muito evoluído Como o Ronaldo Nem Mas O Renato Sanchis Mas Se fazes reparar É não o Renato Sanchis Eu depois de analisar o trailer Eu depois de analisar o trailer Até posso pôr aqui Uma comparação de gráficos Só para a gente comparar Do 17 para o 18 Vocês vão reparar Na cara do Renato Sanchis E depois vão Metem o trailer do FIFA 17 Ou Um vídeo A mostrar as caras do FIFA 17 E metem Vezes PES 17 Vão ver a cara do Renato Sanchis E a Para a cara do Renato Sanchis Do PES Pessoal O Renato Sanchis No PES Tem as raças Bem definidas Bem feitas E a cara do gajo Bem feita Pessoal E no FIFA As raças dele As raças dele Parecem quadradas Pessoal Parecem um quadrado Um quadrado Um retângulo Um bocadinho assim De 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 raça Epá É uma grande porcaria Basicamente E aqui na cara do Ronaldo O ano passado a cara do Ronaldo Já estava muito próxima Da cara dele Mas este ano Está Se o trailer está assim Imaginem Pois é O trailer não sei se é mesmo um jogo Estás a ver Não é gameplay trailer Se o trailer Se o trailer oficial já está assim Então imaginem A cara do Ronaldo Quando a gente estiver a jogar o gameplay Digo Quando a gente estiver a jogar Pois é Quando jogar o gameplay É que a gente vê se é bom ou não Porque este aqui é o cinematic trailer É cinema Isto aqui é o filme Não sei E depois o FIFA sempre tem uma coisa boa As fintas mais realistas A corrida mais A corrida mais realista Eles usam agora aquela robótica De vestir os fatos aos Aos jogadores que vão lá Que assinaram com o jogo Com a empresa de jogo Para eles têm os fatos onde eles fazem os movimentos Para o cinemático Aí como disse o Diogo Não não Sim não O cinema é diferente Não eles fazem mesmo para o jogo E para o game play E para o game play Sim para o assinamento E que também Mas É só um bom vídeo Mas para o game play Os gestos das fintas todas que eles fazem Os chutes Do andar para trás Do Da postura Até da postura Pessoal Se vocês repararem No pé O Ronaldo anda para trás Assim todo direito Como geralmente Que ele se prepara Para rematar nos livres Geralmente ele está todo direito E com as pernas afastadas Empá Tá Eu gosto de ver o gajo A marcar livres Porque ah disse O gajo tem uma precisão Uma Já aos 18 anos E aos 17 Ele tinha uma Uma precisão A marcar livres Pessoal Que os gajos Da equipa A Do Sporting Ele Ele andou Dos 17 aos 18 Andou a jogar Entre a equipa B Do Sporting E o E o E a equipa principal Do Sporting Ele andou a fazer uns jogos Pelas duas equipas E via-se Ele já era puto Ele era puto E já afintava aqueles gajos todos E toda a gente Toda a gente Toda a gente já lhe tinha respeito Ressal Toda a gente Toda a gente do plantel E da equipa principal Já lhe tinha respeito E o jogador que o acompanhou bastante E que foi com ele para a academia Foi o Foi o Foi o Quaresma Pessoal O Quaresma A camp... Esse pode ser o amigo fiel Que ele levou Que ele levou Do Sporting Esse pode ser que é o amigo fiel Não estou a dizer que não haja lá mais Mas esse foi o amigo fiel Que partilhou quarto com ele E foi o amigo fiel que ele levou Que ele até hoje em dia Levou para a vida inteira Que eles já se vêem Bastantes fotos Eles dois na casa um do outro Ele foi ao casamento do Quaresma O Quaresma foi a festa Ao batizado do filho dele E acho que agora Vai ter um filho outra vez Mas isto está aí Um grande Um grande choriço Não se percebe muito bem Se a mulher está grávida Porque há algumas fotos A rapariga está grávida De outras não Mas pronto Mas já estamos aqui A sair daqui Mas pronto Eu acho que o Diogo Mas dou-te a palavra outra vez Explica aí Da cara do Ronaldo O que é que está melhor aí Dos movimentos Do que tu viste até agora do trailer O que é que achaste O que é que... Sim achei bem Agora... Eu premia Como toda a gente É bom Só que... Falta o gameplay Agora está a ver isso O 3Dplay603 Quando sai o demo Pode jogar Não sei Não sei se sai-se não Mas deve sair Não sai o demo Deve sair Geralmente Os demos saem sempre Para todas as plataformas Mas o FIFA O FIFA está bom Eu acho que para mim Já estava bom A cena mesmo é o gráfico Eu acho que para mim Esquisavam de ter feito mais Um FIFA Agora... E temos jogabilidade E está Espetacular Se querem pensar aqui Aquela cena Do The Journey Que vai... Que vocês vão poder Criar o vosso jogador Vão poder jogar Não... É a mesma merda Esqueçam... É a continuação Basicamente Esqueçam essa cena De poder encontrar lá O boneco Porque eu também Estava iludido com essa cena Que estava curioso E estou curioso ainda Para jogar agora Com o Ronald No The Journey A cumprimentar O Alex Hunter Como vocês já vão poder ver No próximo trailer pessoal Ele lá cumprimentar Mas já vamos comentar O próximo trailer Mas é esse O resto Nunca mais Sem só um minuto e tal Sem só um minuto e tal De nada Mas é isso Como vocês já vão poder jogar É basicamente É isso Olha a música O que vocês estão Não percam este grande jogo. Oh o que é que estamos aqui já? Não este não está aqui mas Eu queria vos mostrar também A ver se eu encontro aqui o Dead Journey Espera lá que isto ainda está na capa Ainda está no vídeo Que anda velho? Ah Dei sempre estar a gravar Oi calma lá já estou a clicar Opa não é isso é o mesmo E agora vai dar outra vez A minha net aqui no portátil também não ajuda pessoal Mete... descreve mesmo Mete The Journey uma cena assim Ah é melhor Se ele me deixar escrever Deixa Pessoal não liguem ao lentidão do meu PC mas isto é lento e lentinho Lento e lentinho Lento e lentinho Lento e lentinho É como no Super Mario é lento e... The Journey The Journey E... E há trailer Normalmente é esse Já deve ir o FIFA 18 Já está ali pessoal está ali regresso da campanha está ali E exatamente foi este que eu guardei e depois não apareceu Ora... Ora aí está Eu disse Está ali... Ali está O Ronaldo no balmeário e o Alex sair lá cumprimentá-lo Ora aí está o teaser oficial Vamos já... Perem lá... Eu já me... Eu já meto... Pera lá deixa-me só dar uma pausa Acho que agora até vai aparecer aqui youtubers ingleses pessoal a comentar um bocadinho até é bom A gente está a ouvir o que eles estão a dizer apesar de eu não perceber muito de inglês mas ok Mas já ativei aqui a legendas pessoal para vocês irem lendo o que as pessoas dizem Há uma pergunta sobre todos os livros O que é a próxima para o Hunter? Todo mundo está procurando o Hunter Alex Hunter... Eu acho que todos os Alex Hunter estão falando Eu acho que é apenas o papel falando para mim Não, é verdade Mas isso é mesmo do jogo? É um pouco engraçado Alex Hunter é um grande talento, um grande talento Ele precisa do clube e do manager E ele provavelmente vai ficar feliz Alex Hunter está na mídia todos os dias E ele fica enrolando de fato Wia! Isso é irritante Que tipo de clube vai switchar ele? Estando muito segura que eu vou fazer a vida Eu acho que é muito segura que eu sempre vou conseguir Mas eu acho que ele tem uma punta Ele é um ótimo player Oi, ele é um bom Ele é um de tempo Ele é um bom de frente para se olhar para mim Ele é um bom de frente, o que ele vai olhar para mim Toma! Alex Hunter, ele é um ótimo Luz é um ótimo Ele tem um ótimo Estasoolias? Estes Been convinced of what he is going on Is it that he is going to attack a player? Is it that I tell you? Eita é o game Calma 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 Estava ali uma suposta namorada dele Vamos voltar atras Meta ai Esantamete Is it that God! Is it that he is going to attack a player? What does your heart tell you? Is it that he is going to attack a player? Oh 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 oh. Oh oh oh. Não me deixa ver a namorada do Roma ou que tal? Ah também está de costas também Ah está de costas também não Ah agora vi-se Tu não viste? Calma pessoal que apareceu ali o Ronaldo a complementar e eu nem mostrei Também é tudo tão rápido, olha aí está a gaja Aí pronto pessoal está aqui a gaja Olha aqui está uma novidade Aqui está uma suposta namorada do Alex Hunter O jogador profissional aí E pela camisola pessoal um spoiler Onde ele pode estar a jogar agora no regresso Pode estar a regar A regar what the fuck Que que isso ia ver? É regar também Ele é jardineiro ou que é? Aí agora o gajo é jardineiro no Chelsea E agora a vocação de jogador é o jardineiro A jardineiro não é Ele aqui dá o spoiler em que pode estar a jogar o Chelsea pessoal E aqui vês uma suposta namorada a rir feita de parva E passa mas é para o Ronaldo quem é janeiro E agora vai-se ver o Ronaldo aqui a cumprimentar O que tem que ter de cá Calma lá Viu-se a cara do homem ali Calma Pronto Oh calma Ei ei Tom o que estás a fazer? Já te estás a fazer porra Lá está a gajo outra vez Eu sei que tu és bonita mas já apareciste uma vez Já apareceu uma data delas Oi onde está o homem? Não é mais para a frente É mais para a frente É aqui? Não é para a frente nem para trás Calma Eu te digo Oi Eu te digo Que sonda infonica Estão a gozar comigo Está difícil Aí está bom aí Aí está As duas estrelas O Ronaldo do Real Madrid A cumprimentar o Alex Hunter Com o spoiler outra vez do Chelsea Pessoal, aí está aqui o grande momento Que eu queria comentar Que eu queria que o Diogo comentasse aqui E eu depois comento a seguir Diogo, o que é que tu achas desta dupla? Diz-me aí, se tu acha que ele vai para o Real Se ele vai jogar contra o Ronaldo Se ele vai jogar na mesma equipa que o Ronaldo Se ele pode vir agora a ser cumprimento Contratado por Real Madrid Sei lá, mano Eu para já nem sei se ele vai jogar no Chelsea Porque isso pode ser uma equipa random Eles podem ter posto o Chelsea só porque sim Estás a ver? Eu não sei se ele vai mesmo jogar no Chelsea Pode não ser Pode ser um spoiler, pode ser um spoiler falso A gente pode tirar daqui Muitas coisas daqui desta camisa Pois, se eu podes entrar no FIFA E ele perguntar-te onde é que tu queres jogar Ou... Imagina, ele até pode estar a jogar no Chelsea Só que ou depois ele pede para tu saires E entrares para outra equipa Não sei assim Inicialmente, vocês podem regressar à época Estando a jogar numa equipa Mas alguma coisa corre mal E ele tem que ir para outra Estão a ver? Pois, não sei Pois é isso Pode ser o... É as exposições O gajo pode estar no Chelsea Como pode notar E aqui está a perspectiva do Alex Hunter A cumprimentar um Ronaldo O Ronaldo Pois, isto também é um... Isto pode nem estar no Real Madrid Ou coisa Ele tem uma camisola branca Ele nem é camisola do clube Ele até podia estar lá A mandar uma mejadela E depois ver Olha o Hunter É pá É pá Não sei o que E vejo o teu jogo É, o que é que estás aqui a fazer? Ah, fui mexar ali Estava à rasca Não, até pode ter... Ou até pode ter só Ter só vindo ver O suposto novo Novo astro do futebol Pode ter vindo Pode ter ido assistir a um jogo dele Já, uma cena assim Ou pode-se pôr aqui uma suposição Que ele pode ir jogar contra o Real Isto vai acontecer Vê-se que isto vai ser um... E ele antes do jogo contra o Real Pode vir cumprimentar o adversário Pois, exatamente Ou pode ter aqui uma nova... Pronto, um... O Ronaldo pode... Pode dar um conselho Algumas dicas para o jogo Ou assim... Como apareceu o... Ai como é que era o outro... Aquele doiro do... Do Borussia O que é o Reus? Aquele... O que apareceu... É o Reus, não é o... O Reus, exatamente O Marcos Reus Também apareceu... E também apareceu encarregado E também apareci eu O Marcos Reus no... Da Hunter passado Há um episódio onde ele aparece A passar para o Alex E a dizer boa sorte para o jogo Que eles iam jogar contra o Borussia E pronto Como pode ser o Di Maria Que nem... Nem estava... Nem nunca jogou contra o Alex E apareceu numa entrevista a falar do Alex Não sei se lembram Que apareceu o Di Maria A falar da nova estrela Ia... Ou se não o que chegou ao novo Foi a casa de banho E batemos na mesma tecla Depois o gajo esqueceu-se de lavar as mãos E ai vai cumprimentar o Alex Não isto já é uma... Uma parte para a comédia pessoal Já é Mas pode-se pôr aqui Muita disposição Vamos lá para o fim do trailer Que há muita coisa para ver A Big House Que agora o Alex tem Vamos lá Acho que agora há a aparecer uma cena Ia... Pronto Não me deixou parar Este trailer anda-me só a trocar A cena fixe se tu pudesse Era tipo Ias ganhar dinheiro E podias comprar tipo Cenas para a casa Isso é que era tipo Fazer tipo um Sims Pronto Talvez aqui o Alex Bem no NBA dava Uma nova casa E no novo pátio Aqui olha para a cidade Aqui uma Big Piscina A volta dele Ia... Ia... Uma piscina Que um gajo A manda-se lá para vós Já foste Ia... Mas aquilo não tem nada Aquilo está aberto Não tem proteções Olha Eu vou mandar um mergulho Ia pá Mas enganei-me Oterpassei a piscina Onde é que eu já foste? Ia... Onde é que já vai? Já foste Não é isso? Não, pessoal Isto claro que nunca ia acontecer Não, isso era estúpido Não, isso era estúpido Não, tu te pias a nadar com o boneco Ou depois batias numa parede invisível Ah, mas acho que a gente não vai nadar com ele Não, não, acho que não Não, isso é... Isso é... Não, 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 isso é... Como se tem visto em alguns filmes Pode haver muita coisa, pessoal Vamos lá avançar para terminar Mas isso do Hunter é que... Pronto, é pá Foi giro a primeira vez Mas isso depois já começa a ser repetitivo Pode ser que para o ano ele já faça outra coisa E pronto, pessoal Foi isto Espero que tenham gostado aqui da minha Hoje ainda vai sair mais um vídeo Que a gente vai gravar já a seguir Ah, de qual? Dei um spoiler Até posso dar já um spoiler, pessoal Vamos falar do novo Need for Speed que vai sair Ah, olhei ao Payback Ah, e depois vai sair o... Vamos falar do novo Need for Speed Payback Que acho que... Vêm novidades, pessoal Não vou comentar mais Já sabem, pessoal Espero que tenham gostado aqui da nossa estreia do... KTV A fazer as duas avaliações dos dois estrelas do Fifa, pessoal E... O Fifa Strip é outra coisa que quando eu tiver o Fifa posso trazer umas amigas que eu tenho umas amigas boas para trazer É pá, sei quem falar... Pode ser, pode ser que quando eu tiver o Fifa e quando tiver um PC de jeito venha aí umas brincadeiras, pessoal Aí... Brincadeiras? Volto a citar, brincadeiras, pessoal Não, não vai haver aqui mexidelas, nem a palpa delas no rabo, nem nada disto Se bem queria eu, mas não pode ser Pronto, já chega, já chega, pronto, tá bom Cortas, não é corta? Já é... Já é... É com a ANICS Temos uma... Pertura em breve as outras perguntas Como é que o meu pai não passa o húnter Todos estão húnticos, húnticos Alex Hunter Então devem desistar a outra... Ah... vais ter mesmo de cortar esta parte Editor editor corta aí esta parte Oh Kikas! Já na receita do ordenado hoje. Daí é que eu tenho aqui um editor muito estúpido por trás de mim. Deve ser a gata que tens ai. Oh Kikas anda cá a editar o vídeo. Bem pessoal já sabem. Deixem o vosso like. E digam ai nos comentários. A que dias é que querem o... O KTV no canal. Só domingo. Só sábado. Se diariamente. Aí aos feriados e tudo. Se de qualquer dia. Semanalmente. Qualquer coisa pessoal. Digam ai. E já sabem pessoal. Passem nos links da descrição. Para comprarem roupa na Ores. Na Ores Clothing. Pessoal usem o meu código de desconto. PUTKPA. Para terem 20% de desconto em toda a loja. Os links estão na descrição. Vocês já sabem. Diogo te espero que tenha ido o pessoal. Boas pessoal. Epá desculpa. É lá o André. Tem porras. Eu até tenho aço pessoal. Vá. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.